Oi amiguinhas da Oficina da Flávia, tudo bem? Hoje sou eu que vou apresentar o vídeo. Quero mostrar pra vocês um monte de miniaturas que eu comprei no supermercado. Na verdade eu ganhei numa compra, cada compra que se fazia ganhava umas miniaturas. E eu tenho aqui algumas delas. As marcas são diferentes das marcas do Brasil, porque essas marcas são de Portugal. Mas aqui temos shampoo, detergente de louça, suco e sabão pra lavar roupa em líquido. Óleo, água e a garrafinha aqui do lado é de azeite. E a Coca-Cola. Olha que isso é azeite. A garrafa de Coca-Cola é um pouquinho grande pra o meu tamanho. Mas mesmo assim, faz de conta que é uma garrafa de 2 litros. Então amiguinhas, tenho muitas coisas pra mostrar pra vocês. Essas aqui são fraldas pra bebê. É da marca Dodote. Olha que gracinha. É feito de plástico, é igualzinho um pacote de verdade. E esse aqui é cereal de chocolate. Olha como é igualzinho. Esse é bolacha Maria. Tem em todo lugar. E no Brasil também é desse jeito. Papel higiênico. Esse daqui é feito de plástico, não é feito de rolinhos, como a Flávia ensina a fazer. Isso é um copinho de iogurte líquido. Também é grande, muito grande pra mim. Aqui temos queijo fatiado. Manhãzitos, que são os bolinhos. Miolo de noz. Espaguete, que é o nosso macarrão. E uma barra de chocolate. Não é legal? A minha casinha ficou cheia. Meu armário tá cheio de compras agora. Olha esse potão de iogurte grego. Até pros adultos o pote é grande. Isso é um creme pra passar no rosto, mas só vem a caixinha. E esse é um pote de manteiga. Manteiga planta. Na verdade é margarina. Isso é uma lata de atum e um frango assado de plástico. Só que esse frango tá muito branco e eu vou pintá-lo. Mas tá idêntico ao original. É um frango cru. Pra se colocar dentro da geladeira, no congelador. Eu ainda vou pintá-lo. Isso aqui é uma caixa de picolé. Que aqui em Portugal se chama gelado. Isso aqui são cápsulas de café pra máquina. Tipo Nescafé. E a caixinha de leite meio gordo. Que é o leite desnatado que tem aí no Brasil. É tudo muito bonitinho. Olha quanta coisa tem aqui, amiguinhos. Ainda tem outras coisas, mas que não estão aqui comigo. Mas depois eu mostro pra vocês em outros vídeos. Eu vou mostrar pra vocês agora outras miniaturas. Que não foram ganhadas no supermercado. Foram compradas. Esse é um jogo de chá. Quando eu recebo minhas amigas Monster High e as outras Barbies aqui em casa. Eu sirvo nesse conjunto. Olha que lindo. É feito de louça. Eu sirvo o chá pras minhas amigas. Um chá perfeito. Perfeito chá inglês. O açucareiro tem a tampinha. Olha que coisa mais linda. A leiteira. É tudo tão pequenininho. Tão pequenininho. Olha que coisa mais fofa. Olha o tamanho desse prato, amiguinhos. E o detalhe do desenho. Isso foi comprado. Não foi feito pela Flávia. Foi feito por uma fábrica. Então não é diferente. Não, é verdade. Fazer em casa é diferente do que um produto feito numa fábrica. Mas é lindo. Muito lindo. Essas são bailarinas. São de enfeites pra minha casinha. São muito pequenininhas. Olha o tamanho delas. Mas são bonitinhas. Eu vou colocar no móvel da sala da minha casa. Aqui temos três pinguins. Também fica um dia enfeite na minha casa. Eles são um pouquinho zoiudos. Mas são bonitinhos. Aqui nós temos dois vasos. Modelos diferentes. Eu tenho que comprar flores pra colocar neles. E também mais um enfeite. Um menininho. Tá vendo? A galinha e três pintinhos. A galinha perdeu um pé. Então não tá ficando de pé. Mas é tudo muito bonitinho. Deixa a casa muito charmosa e confortável. Meninas, espero que vocês tenham gostado. Curta o canal da Flávia. Clique no sino pra saber quando ela postar vídeos novos. E foi muito bom estar com vocês. Se a Flávia deixar, eu vou gravar outros vídeos. Um beijo e bye bye meninas. É isso aí amiguinhos. Se você gostou, dê um like. Se inscreva no canal. Clique no sino pra saber as novidades. E um super beijo pra você. Amu!